Agora, como você traz a sua família aqui, as crianças? Reclamação de moradores que gostam de frequentar aqui. Olha a escuridão que está aqui no Cais do Z, o tradicional de Angra do Geis. Revitalizado o Cais de Santa Luz e Angra do Geis com iluminação de LED. Claro, um contrato de mais de 4 milhões de reais. Agora o que falta é revitalização. Quem pode fazer é parques e jardins. Da secretária Bete Brito, a esposa do secretário Ferretti. Secretário de Governo, só revitalizar da qualidade de vida. Agora, iluminação de LED tem. Mais segurança para os moradores, turistas e para os policiais que prestam serviço no local. Seguimos, esse é o Canal Mais Um, no Cais do Z, com luz de LED. E o Canal Mais Um, mais uma vez, voltou aqui, no famoso Cais do Z. Olha que coisa boa, colocaram a luz de LED. Está por aqui. A equipe da Limpeza Pública ama, a prestadora de serviço, a galera sempre fazendo serviço. Limpando por aqui o Cais e colocaram a luz de LED no Cais do Z. Vamos ver de perto. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Agora é luz de LED. Olha, em toda extensão do Cais, você lembra como era antes? Olha, agora tem luz de LED aqui no carro do Z. Pessoal pescando lá no final, os familiares, ó. Balcais, luz de LED. Seguimos. Agora só falta a revitalização. Mostra zona. Atenção. Transcrição e Legendas Pedro Negri